A Patrulha do Consumidor está chegando no Jardim Pedreira, zona sul da cidade de São Paulo. Eu estou ao lado do José Geraldo, ele comprou um carro, uma Land Rover, qual modelo? Discovery 4. Uma Discovery 4. Que ano? 14 e 15. 14 e 15. Bom, comprou o carro logo no dia que ele saiu, ele acabou de sair da agência, quantos metros você andou com o carro e acendeu o painel? 100 metros da loja. 100 metros. Aí você já reclamou. Já reclamou. Está acendendo o painel, mandou inclusive... O gerente da loja. Mandou para o gerente. Você chegou a fotografar o painel do carro e mandou para eles? Bom, aí falou, olha, está acendendo a suspensão do veículo. O sinal, essa Land Rover, esse modelo, tem um recall de freios, tem um recall de freios, e esse recall atinge, inclusive, a suspensão. Não sei se foi feito. Você comprou o carro no dia 8, na verdade, recebeu o carro no dia 15, no dia 15 de acordo com o contrato. No dia 9 do 4, 15 do 3, no dia 9 do 4, você trouxe o carro. Ele ficou aqui 16 dias, saiu no dia 25 do 4. Logo que você saiu de novo do carro, ficou o carro... Apresentou o mesmo problema. Mesmo problema. Aí, você trouxe o carro de volta... Dia 27 do 5. Dia 27 do 5. Desde então, o carro está aqui, na agência. A agência é essa aqui, autogiro. Vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal aqui. Estão tocando música aqui na agência. Por favor, o responsável aqui... É. Quem que pode falar com a gente aí? Como é que é a nossa linha de vidro ali? Pode ir lá? Pode ir lá. Vamos lá. Está dizendo que a gente pode entrar. Dá licença. Não, não, não. Gentileza. Alguém para nos atender aqui? Quem? Um. Ah, como? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você é a... Sou a Daniela. Tudo bem, Daniela. Você conhece o José Geraldo? Sim. O que está acontecendo com o carro dele que está aqui e vocês não arrumam? Eu vou ligar para o gerente geral que ele vem aqui falar com vocês, tá? Tá bom. Pode ser. O que a gente quer é resolver. Ele está com o carro dele há 40... Eu falei com ela. 42 dias aqui para fazer a manutenção dentro da garantia, né? Dentro da garantia legal. E aí vocês não arrumam o carro? Já pagou quantas parcelas do carro? Quatro. Qual é o valor da parcela? 3.352. Na verdade, o carro estava aqui até ontem. Chegou da nossa mecânica. Mas vocês arrumaram o carro? Está totalmente arrumado? Desculpa, eu conferi agora, só para confirmar. Mas vocês falaram que não ia dar garantia para mim agora, vai dar garantia? Não sei. Quando eu vim naquele dia, não ia dar garantia. Ah, ele consegue dar um pouquinho aqui na autogiro? Para poder falar com o Celso Espano já é proprietário. Eu vou guardar aqui para ver o que acontece com o carro. A gente está aqui, gente, explicando para vocês, é porque foi negado o direito à garantia. E a garantia legal é de 90 dias e ela é irrestrita. E você disse para ele que não ia ter garantia? É, porque o proprietário da loja passou. Mas por que razão isso? Eu queria arrumar o carro, só que não iria prolongar a garantia. Isso é obrigação, né? Aí a gente resolve quando ele chega. Não iria dar garantia do carro. Você não iria prolongar. Você falou que não iria dar garantia. Não, você tem a garantia de 90 dias por meio. Mas o carro... Deixa eu só te explicar uma coisa em relação à garantia. Se vocês seguram o carro aqui e ele não circula com o carro, vocês são obrigados a renovar a garantia. Ou seja, a partir do momento que ele sair com o carro daqui, a garantia se renova automaticamente. Está no texto da lei, eu posso mostrar para você. Entendeu? Então, o que não pode é ele ficar com o veículo que ele comprou, está pagando parcelas, um carro caríssimo e ficar sem o carro, né? Então, a garantia da peça também, que ele pediu que foi trocado. Então, a garantia é de 90 dias. Da peça? Exatamente. 90... A partir do momento em que o veículo parou, para de contar o tempo decadencial. O que é o tempo decadencial? É o término da garantia. Então, inicia a contagem do prazo decadencial, ou seja, do término da garantia, a partir da entrega efetiva do produto ou término de serviço. Vocês entregaram de acordo com o contrato no dia 15 de março, está certo? Certo. Obstam-se da decadência, ou seja, do término da garantia. Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor, foi o que ele fez quando trouxe o carro aqui, porque ele saiu com o carro no primeiro dia. 100 metros daqui já deu problema. E é o mesmo problema... Na própria avenida aqui, eu mandei a foto para o gerente. E não foi solucionado. Então, olha aí, ó... Não conheceu ele ainda, né? Então, a opção se dá garantia, reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos ou serviços, até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. Tratando-se de um vício oculto, um defeito escondido, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, a partir do momento que ele saiu daqui, aqui na avenida, 100 metros daqui, o carro acendeu o painel todo. Aí ele já reclamou. Não, mas... como é o seu nome? Desculpa. José Geraldo. O Varner está vindo, que ele é o gerente geral, já que chamei ele, para ele resolver a questão do carro, tá? Tá bom. Ele está chegando aqui, ele conversando com vocês. Gente, agora. Eu vim para fazer uma proposta para eles. Sim. Se eles iam trocar o carro, dar um outro carro, dar um outro carro... Inclusive, eu olhei esse carro aqui, esse outro carro... Bom, então eu vou esperar ele aguardar para resolver com vocês, tá bom? Tá bom, a gente aguarda. Obrigado. Você viu a Hilux aqui, aí você perguntou se podia trocar a polhaça. E ela falou que não, que ia pegar, como se fosse qualquer pessoa, um valor bem abaixo da tabela, que é o que eu pedi. Ou seja, ela ia pagar o carro para você, no valor que eles pagam para quem encostar o carro aqui, para vender o carro. Como se fosse um carro que você tivesse vendido e não um carro que está com problema. Que eu estou pagando por ele. Aí não tem condição nenhuma. Gente, a garantia, de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, e é isso importante explicar, porque as agências de automóveis usados querem se abster da obrigação da garantia. Então, olha só. O direito de reclamar pelos vícios aparentes, quais são os vícios? O que são vícios? Defeitos. Aparentes ou de fácil constatação, caduca em 90 dias, se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. O carro, o veículo, é um produto durável. Aí, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte aqui, ó. A garantia legal de adequação do produto ou serviço, que é de 90 dias, independe de termo expresso. E é vedada a desoneração contratual do fornecedor. Ou seja, ele não pode se negar da garantia como está aqui nesse contrato, ó. No contrato aqui, diz o seguinte, que a garantia é de 90 dias. Parágrafo primeiro. O vendedor oferece ao comprador, pelo veículo usado, adquirido por ele, conforme o capítulo desta cláusula, garantia de 90 dias, a partir da data da assinatura do presente contrato, para vícios de fabricação de motor e câmbio, desde que o veículo seja utilizado em condições normais. Até aí, tudo bem. De acordo com o manual do fabricante, que o comprador não concorra com a culpa, negligência, imprudência para a ocorrência do defeito. Até aí, tudo bem, né? Só que aqui, mais embaixo, diz, olha, não são cobertos pela garantia legal oferecida. Eles não podem dizer isso, que a garantia é legal. Se a garantia é legal, é aquela que vale porque a lei manda, não porque eles querem ou não querem dar. Aí eles põem aqui uma série de exceções em relação à garantia. Então, aí o carro não tem garantia de um monte de coisas? Não. A garantia do carro é total e restrita. Vamos mais à frente para demonstrar para vocês, inclusive, que negar essa garantia é crime. Então, está aqui no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, muito claro o que a lei diz. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, o veículo é um produto, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Fora isso, ainda tem que emitir a nota fiscal do carro que não foi emitido, aí é crime contra a ordem tributária, da reclusão de dois a cinco anos e multa, não emitiram a nota, ele pediu a nota, não emitiram a nota fiscal e não deram garantia. Agora, você gostou do carro? Gostei do carro, mas me decepcionou. Achou bonito, se empolgou e saiu na empolgação. Gente, o José, o José, ele solta, abriu o som, aumentou a música só porque a gente está aqui, achando que por conta disso nós não vamos gravar, vamos continuar gravando. E ele tem um trailer, ele vende sanduíche. Cara, para ele comprar esse carro, ele está passando com uma dificuldade, é o sonho da vida dele. Chegou aqui, se encantou pelo carro. De fato, uma discover da Land Rover é bonita, é o carro bonito, estão vendo aí, o carro é bonito. Só que é problema também, meu irmão. É um carro complicado, todo automatizado, todo computadorizado, tem um software extremamente complicado e qualquer peça custa o olho da cara. Não, é carro para você pensar bem se você vai comprar. Pensar bem. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer aqui. Tudo bem? Tudo bem, Baird? Tudo bom? Tudo bom, Baird? Tudo bom. Se você me colocar mais ou menos aqui, o que está acontecendo? É, sim. Você é o gerente? Gerente. Tá. Tudo bem, prazer. O José Geraldo veio aqui e comprou uma Land Rover, é, Discover, 2014, 2015? 2014, 2015. 2014, 2015. Saiu daqui 100 metros, o carro acendeu o painel, problema de suspensão. Ele pegou, avisou o vendedor. Foi o Bruno na época. O Bruno, ele nem está mais aqui, que o carro estava com problema. Aí, ele trouxe o carro aqui, o carro ficou do dia 9 ao dia 25 do 4, 16 dias, aí trocaram as bolsas de ar do veículo. Ele saiu daqui, 30 metros, o carro acendeu o painel. Eu mandei a foto na mesma hora. É, essas fotos todas existem. Aí, trouxe o carro dia 27 aqui, deixou o carro aqui. E aí, o que aconteceu? Aí, você queria que eles arrumassem. Eu deixei pra arrumar, só que eu vim uma semana depois, o Fernando, o Fernando, que estava junto da Daniela, né? Daniela, ele falou que não ia dar garantia do carro mais, porque ele me falou, com as palavras dele, que não ia dar garantia. Aí, eu falei, então, eu não quero mais esse carro, eu não quero mais esse carro. Esse carro existe, na verdade, assim, o senhor tem a garantia. De 90 dias. Ele falou que tinha que colocar o compensor, que eles não iam colocar, que foi mau uso. Falei, como que foi mau uso se eu sair na avenida, o carro do problema, já aparecia no painel. Então, eu tenho a primeira nota fiscal do conserto, que foi feita com o senhor. Foi, foi um... Inclusive, nós temos, vamos providenciando a nota fiscal do segundo conserto. Mas foi feito, já? Já foi feito, também, né? Mas ninguém avisou ele. Na verdade, a gente mandou um telegrama pra ele. Você recebeu algum telegrama? Não. Ele não tá sabendo de nada. Mas nós encaminhamos um telegrama pra ele pra retirar o carro. O carro tá à disposição dele pra ser retirado, né? Inclusive, foi feito o segundo conserto. E ele tem a garantia postergada referente ao conserto do carro. Então, assim... Então, mas o engraçado é que a gente tá aqui com ele, porque se ele tivesse recebido, de fato, alguma coisa, nós nem estaríamos aqui com ele. Mas nós encaminhamos, o senhor também encaminhou. É. Mas, assim, pode ter que ter um outro contrateiro, porque ele não recebeu o telegrama. Mas o carro tá à disposição dele. Mas o pessoal tem do telefone? Então, tem meu telefone, tem do zap, tem normal. Eu tenho o telefone dos vendedores aqui. Inclusive, o carro tá subindo aqui pra loja agora. Ótimo. Então, primeiro, tudo é feito, sem garantia. Não tinha entregado. Não, garantia, garantia você tem. A garantia eu já tenho. Só que, veja bem, esse contrato que vocês têm aqui, cria exclusões de garantia. E isso a lei não permite. Ó. Só pra ter o conhecimento, olha só. Que diz o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, ó. Ó. A garantia legal de adequação do produto ou serviço, que é a garantia legal que vocês dão de 90 dias, independe de termo expresso e é vedada a exoneração contratual do fornecedor. Qualquer coisa que vocês coloquem no contrato, dizendo que qualquer peça do veículo não tem garantia, não vale absolutamente nada. E esse contrato aqui, exatamente por isso que nós estamos aqui, porque cria exonerações. Ou seja, vocês tentam, em determinadas peças, dizer que não tem garantia. Quem tá no mercado, tá pra ganhar e tá pra perder. Tem risco de mercado, né? Outra coisa, vocês dizem que foi feita uma vistoria e que ele recebeu a vistoria. Ele não recebeu nada até hoje de vistoria. Você recebeu a vistoria? Não. Tem não. Os papéis que eu peguei é esse. É, e no contrato diz que tem uma vistoria que foi feita no veículo. Quando a gente traga o carro, é feita uma vistoria junto com o cliente, pra ele não buscar e ver se tem alguma coisa nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, é assim. Foi feito os dois serviços, foi consertado o carro, o carro tá à disposição pra ele retirar o carro. E a garantia vai ser postergada. A garantia começa de novo agora. Se você quiser andar com o carro e ver, se o carro voltar a dar defeito, eles já têm o direito de troca. Você sabe disso, porque passou 30 dias. O artigo 18 estabelece que passou 30 dias e não resolveu o problema, ele tem direito à troca do produto. A gente já conversou, inclusive, a gente já conversou com o Banco Itaú, ele já ligou pro Banco Itaú, e o Banco Itaú se propõe a trocar a garantia do produto por outro carro. O valor acima, o valor acima. Mas o senhor vai ficar satisfeito com o carro agora? Você pode ficar tranquilo, porque foi obrigado, não sei gastar pra solucionar o problema do senhor. Vamos fazer um acordo, pode ser? Você pega o... ó, o carro tá subindo. Presta atenção, você anda uma semana com o carro. Se você não quiser, a gente volta aqui pra trocar o carro. Quer fazer isso? Quer fazer isso? É um acordo que a gente tá fazendo publicamente. Você anda uma semana. Se o carro não tiver bom, se não te agradar, seja o motivo que for, ou se simplesmente você achar que não deve mesmo, você volta aqui, a gente resolve isso, faz um acordo. Ele tá te dando a oportunidade de você dar uma volta com o carro por uma semana, pra ver se você gosta do carro. Não, eu gostei do carro, mas o homem me decepcionou com tantos problemas que ele aparece. Foi solucionário, até que o senhor pode ver que... Esse carro, esse carro tem o recall, ele foi feito o recall desse carro? Você sabe se ele passou pelo recall? Então, 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 é só um problema do compressor. Ele já foi solucionário também. Já foi solucionário. Pega o carro, você tem o direito garantido, eu tô te dizendo. Se não der certo, a gente vem aqui e acha outro carro. Chegou o carro lá. Ajuda aqui que teu pai decidir, vem cá. Ó, eles gastaram. Eles gastaram. Fecha pra mim, Ful. É o filho dele. Vem pra cá porque tá chovendo. Eles gastaram quase... Ele tá certo? Quase 17 mil reais no carro. O carro tá gerado. Aí, fiz um acordo com eles, de vocês irem com o carro, experimentar o carro. Fica uma semana, se vocês decidirem que não quer mesmo o carro, vocês já têm o direito de troca, eles vão achar outro carro. Pra substituir a garantia, tem que pegar, dar esse carro e tem que achar um carro ou no mesmo valor ou mais alto. É, mas seria bom. Aí teu pai tá receoso, inclusive por causa de vocês, né, que não querem mais. Pelo que eles gastaram no carro aqui, ó, e no especialista da Land Rover, gastaram os topos pro carro ficar bom. Só olhando o carro agora pra... Entendeu? Então, eu falei, pega o carro, sai com o carro, anda com o carro. Não é isso, amanhã volta aqui. Não precisa nem esperar uma semana, que ele dê uma semana pra vocês ficarem andando com o carro. Volta aqui, vai, acha outro carro, faz a troca e eu acompanho com o Banco do Itaú. Bom, Nilson, no caso do meu pai, eu não pegaria. Não pegaria? A família não. Não, não tem problema. Então, amanhã vocês vêm aqui e a gente faz uma composição... O carro, a gente tem que assumir aqui, ó, que o carro tá bonito, né? Tá inteiro ele. 70 mil quilômetros é pouca quilometragem. Tem que ser o carro. É pouca quilometragem. Valorizar. Pra um carro. Pra disponibilidade, vocês vão ter que pagar a vista. É isso que o banco tá falando pra vocês. Não consegue incluir no financiamento. Pra fazer isso. O banco não vai lá mais. Se for a menos, o banco não aceita. O banco não aceita. Então, quer dizer, se for 10, 20 mil a mais, 30 mil, tem que se pagar a vista. É assim. Quer deixar o carro aí, então? Não quer ir com ele aí, voltar amanhã? Não quer experimentar o carro? Eu não pego a mim. Hã? Eu não pego a mim. Não. Não adianta. Então, amanhã vocês voltam aqui. E a gente mostra pra... As pessoas que estão nos acompanhando, o que aconteceu e dar parabéns pra empresa. Tá bom? Da solução do problema. A gente volta pra mostrar. Tá bom assim? Tá? Tá. Isso aí. Provisoriamente, tá bom assim? Tá bom pra vocês? Tá? Tudo bom pra ambas as partes aqui. Pelo menos profissionalmente. A gente volta pra mostrar o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Hoje estou aqui pra agradecer ao doutor Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor, que me ajudaram a resolver o meu caso. E agradecer também a Silena, a minha esposa Eliana, o meu filho Gil, que esteve sempre do meu lado. E que já consegui resolver. E já estou com outro carro. E graças a Deus. Fiquei muito feliz. E quero agradecer a cada um de vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês também. Muito obrigado a todos. E que Deus abençoe a cada um de vocês.